2h46, está o comércio se preparando para o final do ano, tanto comércio físico quanto virtual e também está chegando a Black Friday, que nesse ano acontece no dia 29 de novembro, a última sexta-feira do mês, é uma das principais datas para lojistas aumentarem as vendas, acelerando já essa procura por presentes de Natal, produtos também natalinos e claro, já tem muito site, inclusive, antecipando as promoções da Black Friday ao longo de todo o mês de novembro, hoje mesmo, dia 11 de novembro, tem muitos sites com aquelas promoções do dia 11 do 11, mas você, consumidor, tem que ficar de olho para não cair em golpe. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Roberto Pfeiffer, ele que é procurador associado da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a APESP e também especialista em Direito do Consumidor, trazendo dicas aí para a gente para realizar compras seguras, viu, nestas datas. Roberto, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Roberto, quais são os golpes aí mais comuns, né, durante esse período que já antecede a Black Friday, né, ao longo de todo o mês de novembro, que o consumidor tem que ficar atento aí nessa data? Primeiro, recomenda-se que o consumidor faça uma pesquisa de preço, que já começa agora, até o ideal era ter começado até antes, em outubro, setembro, para saber se há realmente um desconto, né, brinca-se muito com as promoções que são metade do dobro, né, ou seja, na verdade, aumentaram bastante o valor que seria sem desconto e colocam um desconto que é fictício. E ele acaba comprando pelo mesmo preço, que seria o normal, às vezes até mais caro, né, então um acompanhamento, saber bem o valor de mercado para ver se há um desconto mesmo, é a primeira providência, pois esse é a principal fraude que se faz, né, vender por algo que não é o desconto efetivo. É, muita gente até brinca, né, Roberto, com a questão de ser a Black Fraude, né, a verdade é que o preço está ali até mais caro, muitas vezes, do que o normal, para quem não estava pesquisando já esses valores antes, né, do início do mês, quando já começam aí as promoções de Black Friday, né, dá para saber se o desconto é de fato legítimo ou uma falsa promoção, como ter esse comparativo? É, o ideal é que ele faça uma ampla pesquisa de preços em todos os lojistas, né, use a internet, então, para fazer uma pesquisa bem ampla e comparar com outros locais que, eventualmente, não estejam anunciando ainda a Black Friday, né, e ainda é tempo, inclusive, dele fazer essa pesquisa de preços até para comparar quando chegar a data da própria Black Friday, né, ele poder comparar quando quase todos os sites já fazem, né, já entram nessa promoção, ele fazer a comparação. Então, a primeira sugestão é de uma ampla pesquisa de preços na internet, vá também em lojas físicas perto de onde ele mora ou no caminho da residência ao trabalho, né, para ter uma noção exata. Além disso, e até... Oh, perdão, acho que eu entendo para você. Pode prosseguir, pode prosseguir. Não, acho que é muito, também ele tomar muito cuidado com o site, né, Ou seja, ele dar preferência para aqueles que ele conhece, eventualmente já tenha feito alguma compra ou são de conhecimento nacional, ou também consultar as listas de Procon, por exemplo, né, os Procon saltam as famosas listas negras de sites falsos, averiguar os sites, ele é obrigado a dar o endereço da sede, o CNPJ dele, e muitos não têm isso, né. É também desconfiar muito de sites, a não ser que ele tenha plena confiança de sites hospedados fora do Brasil, porque ele vai ter uma dificuldade imensa, né, de conseguir recuperar qualquer valor, ou seja, né, ele tem que tomar um cuidado extremo, de também, às vezes, por uma promoção muito grande, aí sim, bem abaixo do preço do valor normal, ele acabar entrando num site que é falso, né, e aí ele vai perder todo o dinheiro investido. Até na tentativa de fugir, né, de golpes virtuais, muita gente tem preferido comprar em loja física, né, ao invés de comprar na internet, a gente tem até uma pesquisa recente, que foi feita pela empresa Ibo, que mostrou que teve um aumento aí nesse ano, né, de brasileiros que pretendem comprar em lojas físicas em relação ao ano passado, 49% dos consumidores pretendem, nesse ano, comprar em lojas físicas, né, quando a gente fala aí de descontos da Black Friday. Isso, de fato, pode evitar, de alguma forma, né, que o consumidor caia em cilada, ou as lojas físicas também, às vezes, usam alguma estratégia, né, para mascarar ali um preço que, na verdade, não está com desconto. É, assim, o fato dele comprar na loja física evita um golpe, né, de um site falso. Então, nesse sentido, é mais seguro, né, embora haja como comprar com segurança também no comércio eletrônico, né, desde que você tenha plena confiança naquele site. O que não vai evitar ele incorrer na mesma fraude é a promoção mascarada, né. Então, é... Por isso que é importantíssimo, se ele for optar pela loja física, que ele previamente faça uma pesquisa bem ampla também na internet, compare mais de uma loja física para não incorrer justamente no golpe, né. E sempre lembrando, é que muitas vezes na loja física, ele acaba sendo objeto quase de um assédio, né, dos vendedores, acabam sendo extremamente insistentes. E outra coisa que ele deve tomar muito cuidado também é com os financiamentos, né. Sempre se orienta que o ideal é que ele compre à vista, né, mas se ele não puder, tiver que parcelar, tomar muito cuidado com esse financiamento. Faça conta na ponta do lápis primeiro. Se acaba essa divisão em parcelas não tornando aquele produto muito mais caro, né, e ver quais são exatamente os juros, multas para atraso de pagamento que vai incorrer, né. Então, se ele optar, isso vale tanto para a loja física como para na internet, se ele optar por uma venda parcelada, muito cuidado, muita atenção, né, para não incorrer aí no empréstimo que vai lhe custar bastante caro. Agora, além desse planejamento financeiro, né, Roberto, para quem pretende comprar, de fato, pela internet, né, essa Black Friday, como identificar se uma loja virtual é confiável, né, segura para essas compras? É, então, a primeira questão é uma questão de confiança, né, então, o ideal é comprar em sites mais conhecidos. A segunda questão é ver direitinho o endereço, né, se não é uma página falsa, né, Então, comparar, então, de repente, averiguar, né, se está batendo exatamente o nome com o endereço. Em terceiro lugar, isso que eu falei, por mais que dê trabalho, mas ele procure na própria página, lá no alto, tem que ter o nome, o CNPJ, a inscrição estadual, a sede. Parece burocracia o que eu estou dizendo, mas isso são exigências que visam justamente a você conseguir, posteriormente, acionar esse fornecedor, né, e se ele não testa as informações, já é um forte indício de uma página falsa. Ver se ela tem a extensão .com.br, né, para ver se está aqui no Brasil, exatamente, caso não esteja, já desconfia, ou então são lojas, né, eu não vou citar o nome para não fazer publicidade, mas são aquelas mais conhecidas, né, ou seja, então ele veja, ver muito bem o endereço, ele não clicar em links jamais, se vem uma promoção com link da loja, não clique no link, vá até a própria loja e veja se está real, né, por mais que fale, ah, não, só clicando aqui você vai ter a promoção. Não, clicar em link sempre vai trazer problemas. Então, ainda que venha uma questão promocional, vá até, vá, acesse a loja por um modo natural, né, ponha no buscador e acesse essa loja, jamais clicando no link. São algumas medidas que vão auxiliar ele a evitar a fraude. E procure nas listas do PROCON, no Reclame Aqui, em outras unidades, porque em outros sites, né, de verificação, que isso também auxilia muito a prevenida de cabeça. Bom, para quem vai comprar pela internet, você também tem que compartilhar os dados, né, informações aí para preencher cadastro, né, dos sites, os dados de pagamento, que muitas vezes são do cartão de crédito, por exemplo. Como garantir a segurança, né, Roberto, dessas informações aí, tanto pessoais quanto bancárias, para essas compras online? É, isso é um outro grande problema, né. Primeiro, só forneça aqueles dados que são estritamente necessários, dados cadastrais, dados de cartão de crédito. É, aí de novo, né, você tem que ter uma extrema confiança, né. Vale a pena, também a gente sempre diz, é que o meio mais seguro para se comprar é o cartão de crédito. Por quê? Porque, havendo uma fraude, ainda é possível acionar a operadora do cartão de crédito, né. Quando se faz um PIX, aí já é mais difícil, quase impossível, recuperar aquele valor, né. Então, essa é uma outra dica importante, né, que acaba sendo, por mais que, às vezes, eles deem promoções maiores também, quando se faz de o PIX, né. Então, tem que ponderar muito uma extrema confiança, né, para se usar um meio de pagamento que não um cartão de crédito. E, de novo, né, só fornecer aqueles dados estritamente necessários e ter muita confiança entre quem você está comprando, né, porque, da mesma forma, é como você pode ser lesado por não receber o produto comprado, pode haver, também, uma utilização indevida dos seus dados pessoais, né. Então, guarde, também, outra sugestão muito importante, né. Então, qualquer compra que faça, guarde o comprovante, faça foto, também, do preço antes e do preço que é colocado no carrinho, bate foto da confirmação da compra, guarde todos os elementos, aí, todas as comprovações que fez aquela compra, também, talvez, uma sugestão importante, também, guarde comprovante dos dados que está enviando para a loja solicitando, porque, depois, num eventual vazamento, isso pode ser um elemento importante, por exemplo, para entrar com uma ação contra essa empresa. É, eu te perguntar justamente isso, né, Roberto? Sim, infelizmente, o consumidor percebe que foi vítima de um golpe, né, tem algum procedimento legal, algo que possa ser feito para que a pessoa consiga recuperar esse dinheiro? Então, o primeiro procedimento é sempre entrar em contato com a própria loja, né, com a própria empresa. Frustrado isso, ele acionar o Procon, todos os Procons hoje já tem as suas, já tem como acioná-los por, quase todos, pelo menos, né, a maior parte deles tem como acionar eletronicamente, e se tudo isso não der certo, aí, não restará outra alternativa que não entrar no poder judiciário, a depender do valor, né, pode entrar no juizado especial cível. e por isso que guardar todos os comprovantes de pagamento e mais do que isso, ir tirando fotos, né, à medida que vai avançando na compra, tirar fotos das telas que exigem dados, tudo isso acaba auxiliando muito, seja a reclamação perante o Procon, seja a ação perante o Poder Judiciário. Ou seja, tem meios para conseguir reaver esse dinheiro, mas o melhor mesmo é evitar essa dor de cabeça toda e já comprar aí com muita atenção, evitar esse tipo de cilada, né, Roberto? Sempre, como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar, né, então, efetivamente, ter muito cuidado no momento da compra e, às vezes, tem que até, assim, refrear a tentação, né, é lógico que são tentadoras algumas ofertas, mas ele desconfiar também, né, oferta tentadora demais, ele começa a desconfiar e nessas ofertas ele tem que fazer uma tripla checagem, né, cheque muito bem quem está oferecendo, se conhece, tem referência, vá aos sites de Reclame Aqui, de Procon, né, porque quando é muito alto o desconto, também desconfia da veracidade desse desconto, não estou dizendo para perder uma barganha, né, pode ter barganhas, ele ganha isso, mas é bom ele bem desconfiado, né, para não perder todo o dinheiro que ele pagar. é, com certeza, muitas dicas, então, para você consumidor, aí que já está com a listinha de compras pronta aí para esse mês de novembro, para as promoções de hoje, né, do 11, do 11, e para Black Friday, Roberto Pfeiffer com a gente, procurador da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, e também especialista em direito do consumidor, trazendo essas dicas. Roberto, muito obrigada, viu, pela participação, pelas informações, uma boa tarde para você. Eu que desejo uma boa tarde, e desejo, agradeço imensamente, sempre uma honra falar para a CBN, e desejo boas, boas compras, bons descontos, mas com muito cuidado para todos os consumidores ouvintes. Sempre, né, Roberto? Muito obrigada, um abraço. Um abraço. Um abraço. Agora, três horas e um minuto, a gente faz uma pausa aqui no Estúdio CBN, e já volta com mais informações. e já volta com mais informações.